E aí meus amigos do Revisão PGE, tudo certo? Vamos fazer um vídeo agora falando de algumas técnicas para você estudar melhor, tá? Veja, não é necessariamente estudar mais, é estudar melhor, aproveitando melhor o seu tempo, tá? Esse vídeo aqui, na verdade, ele é uma espécie de compilação de várias coisas que a gente já falou em vídeos anteriores, de várias técnicas de estudos de outras pessoas, enfim, é uma compilação de muita coisa interessante para melhorar o seu rendimento nos estudos, tá? Olha só, primeiro aspecto aqui é estude com um material que seja do seu nível, tá? E aqui tem duas mensagens importantes, a primeira é não tenha um excesso de materiais, tá? Existe uma coisa que é meio que a maldição do rateio, sabe? Alunos que ficam rateando o material costumam ser reprovados, costumam não passar. E eu não tô falando isso porque é papo de dono de cursinho, não. É porque quando você rateia, você tem uma abundância muito grande de conteúdos para estudar, sabe? Você tem muito material, você tem quatro PDFs e cinco livros baixados sobre direito administrativo, e aí acaba que você não estuda nenhum deles, tá? Faça o seguinte, cara, tenha só um material de estudos, serviços, mas esse seu um material, que pode ser livro, pode ser PDF, pode ser videoaula, ele tem que ser do seu nível, tá? E aqui é um aspecto importante porque o ser humano, ele é vaidoso, sabe? A gente costuma ser vaidoso. Por exemplo, se você estuda em um local público, especialmente na biblioteca, é, há uma certa, há uma certa competição para ver quem tem, sabe, o melhor livro ali, sabe? Você quer chegar lá já direto com um livrão de mil e duzentas páginas para você mostrar que você é um cara que tem muito conhecimento e tal, sabe? Sinceramente, isso só vai atrasar a sua vida, tá? Você tem que saber reconhecer qual é o seu nível em cada disciplina, tá? E a partir desse reconhecimento, você estuda um material que seja adequado para o seu nível. Por exemplo, o Pedro Lenza é excelente em direito constitucional, excelente, não tenho nada de mal para falar do livro dele, nada de ruim. Contudo, o Pedro Lenza é grande e prolixo. Prolixo por quê? Porque ele aborda vários aspectos do mesmo assunto, que são relevantes, até são, mas se você está começando com direito constitucional, acredite, por vezes ele vai mais te confundir do que esclarecer, tá? Um bom exemplo prático disso, me estagiar esses dias, me pedir uma recomendação de direito constitucional. Eu recomendei para ela, para ela começar, a primeira vez que ela está estudando constitucional, o resumo do Vicente Paula e Marcela Alexandrino. Por quê? Porque é um livro bem pequenininho, ela vai ler aquele livro rapidamente e já vai ter uma noção total do direito constitucional. A partir dali, ela pode fazer uma leitura mais aprofundada, pode ser o Pedro Lenza, no caso. Mas se ela começa pelo Pedro Lenza, já nos primeiros capítulos ele vai falar tantos conceitos de constituição para ela, que quando chegar no fim do primeiro capítulo, ela já não lembra mais quais foram os primeiros conceitos que ela viu, sabe? Então, é preferível você fazer um estudo, mais fácil do que mais difícil se você está começando, tá? Então, saiba bem qual é esse seu nível, tenha um único material e que seja desse nível, tá? Aí você pegou o material, não está conseguindo estudar, pegou um livro muito exigente, não está rendendo? Troque, tá? Não tem problema nenhum. É óbvio que você não deve ser uma pessoa que está o tempo todo rotacionando seus livros. Ah, eu comprei um curso de vídeo aula, assisti duas horas, já comprei outro. Não, não é essa proposta. Mas assim, não está rendendo, cara? Sinceramente, isso acontece. E se não está rendendo, troca. Não é culpa sua, não é culpa do autor do livro, é porque às vezes a gente não se adapta mesmo, tá? Tem várias obras muito boas que eu sei que eu não gostei. E aí, não é culpa do autor, é porque eu não gostei. E aí, eu posso dar um exemplo aqui, em Direito Tributário tem um livro do Sabag. Muita gente estuda pelo Sabag, é aprovado, gosta muito. Eu não consegui me adaptar ao tipo de escrita dele, sabe? Então, eu abandonei o Sabag ali pela metade e fui ler um outro livro que eu me adaptei melhor. Perfeito? E olha só, você tem que sempre conseguir manter o foco na hora que você está estudando, tá? Eu sei que é óbvio, é meio estúpido até falar isso, mas é muito difícil manter o foco. E existem algumas poucas técnicas que podem te ajudar bastante nisso, tá? Primeiro aspecto, evite ter atenção residual a outros aspectos, a outras coisas, tá? O que é atenção residual? É aquela pequena coisinha que faz com que você desvie o seu olho por um segundo. Por exemplo, o celular que vibra, tá? Não deixe o seu celular em qualquer modo que chame sua atenção. Não importa se você não vai olhar naquela hora. Se o seu celular vibrar, por um instante, a sua mente vai tirar a atenção da sua videoaula, do seu livro, e vai prestar atenção no celular. E aí, você vai lembrar, pô, será que aquela menininha que eu estava chavecando está me mandando uma mensagem agora, sabe? Você vai pensar alguma coisa que não é o seu estudo. Então, tire todos os aspectos que chamam, que tiram essa sua atenção, tá? Que fazem, que é o que se chama de atenção residual. Tire isso. E, para manter a concentração, busque fazer períodos curtos de estudo, tá? Você é uma pessoa que consegue estudar duas horas seguidas sem levantar da cadeira. Parabéns para você. Mas, a maioria das pessoas não são assim. Chega uma hora do estudo em que você lê o parágrafo. Quando termina o parágrafo, você fala, cara, eu não sei nem do que o autor estava falando aqui. Isso acontece comigo com grande frequência. Por quê? Porque eu estou sem a atenção devida. Qual é uma boa técnica para manter o máximo de atenção? Fazer períodos curtos de estudo. Períodos curtos é até um máximo de 40 minutos por sessão. Então, você estuda ali meia hora, 40 minutos, faz uma pausa, dá uma volta. Não precisa fazer uma pausa grande. Aliás, não é não precisa, não deve. Pausa de 5 minutos é o suficiente para você voltar para o seu estudo com a máxima atenção, tá? Se você tem muito tempo para estudar durante o dia, a cada ali 3, 4 sessões, ou seja, a cada 2, 3, 4 horas de estudo, faça uma pausa maior, tá? Essa pausa maior também te ajuda. Então, por exemplo, se você tem o dia todo para estudar, pode ser interessante ali você estuda 3 horas pela manhã, depois você faz uma pausa aí de umas 2 horas na hora do almoço e volta e estuda mais 3 horas à tarde, sabe? É preferível fazer esse estudo fragmentado do que pegar tudo numa grande sessão única de estudos, ok? E aí, o que você vai fazer tanto nos pequenos intervalos de 5 a 10 minutos, quanto nos grandes intervalos ali de 1 a 2 horas? Você não fará nada que vicie, tá? Cuidado com isso. Por exemplo, Instagram vicia muito. E aí, o que vai acontecer? Você fez a sua pausa, é para ser 5 minutos. Você começa a olhar o Instagram, de repente passou 20, tá? De repente você perdeu a metade da sua hora de estudos ali, olhando coisas que não devia, ou que às vezes, e o nosso cérebro é campeão em fazer isso, às vezes você se ilude, sabe? Funciona assim, tem lá no Instagram uma série de dicas jurídicas. Por exemplo, Revisão PGE todo dia publica vídeo no Instagram, publica dicas no Instagram e tudo mais. E aí, o que acontece? Você começa a olhar os vídeos ou as dicas e começa a achar que aquilo é o seu estudo, sabe? E aí você se ilude, você está viciado no Instagram achando que está estudando. Acredite, você não está, tá? O que se faz então nesse intervalo? De preferência, dê uma volta, beba uma água, vá ao banheiro, faça coisas que não vai tirar sua atenção e nem o seu ânimo e energia para voltar aos estudos, tá? E aí você toma muito cuidado com redes sociais, porque redes sociais fazem isso. O WhatsApp é outro ótimo em fazer isso, porque no WhatsApp a gente acaba tendo notícia das pessoas próximas, né? E de repente você acaba tendo uma informação ali que você não gostaria de ter e isso tira sua energia para continuar os estudos. Então, de preferência, não olhe o celular nesses pequenos intervalos, tá? Estude todos os dias, com no máximo um dia de intervalo, tá? Aqui tem uma característica que é muito interessante do nosso funcionamento como ser humano, é que é mais fácil você fazer uma coisa todo dia do que fazer uma coisa um dia na semana, tá? Mais ou menos igual ir na academia, não sei se você já malhou alguma vez na sua vida, mas se você já tentou malhar dois dias na semana, acredite em mim, é muito mais fácil se você tentar malhar seis dias do que dois. Por quê? Porque você aprende, o seu corpo, ele entende que todo dia, naquele horário, você faz aquilo. Se você faz aquela mesma atitude, no nosso caso aqui, estudar só duas ou três vezes na semana, o seu corpo, ele não consegue entender exatamente que aquela é a hora de você ir, porque afinal, ontem você não foi, sabe? Então, tente ter um hábito de estudos para estudar todos os dias. Se você tem que escolher entre estudar cinco horas um dia só ou duas horas em dois dias diferentes, estude duas horas em dois dias diferentes, tá? Mesmo duas horas em dois dias sendo menor do que cinco, é melhor estudar todos os dias do que estudar muito num dia só e não estudar no dia seguinte. E isso porque controlar o hábito é muito mais fácil do que se manter motivado, tá? Se manter motivado é algo bem complicado, bem difícil. Nesse ramo de concursos, então, especialmente, por quê? Porque você nem sequer sabe quando vai sair a prova que você quer. E se um dia ela sair, não há certeza que você vai ser aprovado. E aí, como que você se mantém motivado nesse cenário? Olha, é muito difícil. O que é mais fácil? É você criar um hábito forte, tá? E como se cria um hábito forte? Estudando todos os dias com um horário definido de estudos. Se você estuda todos os dias com um horário definido de estudos, você começa a criar um hábito tão arraigado em você que, acredite em mim, o dia que você passar no concurso e não tiver mais que estudar, você vai começar a sentir falta. Beleza? É isso aí. E vamos juntos. Música Música Música